Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje pra vocês mais um lançamento aqui, dessa vez o Black Shark 3, galera. Primeiro brasileiro a apresentar esse smartphone aqui no YouTube pra vocês. Esse cara aqui já é versão global, 8 GB de memória RAM com 128 GB, último processador, que é o Snapdragon 865, GPU da Adreno 650, uma bateria de 4720 mAh, carregamento turbo de 65W, 0 a 100 em 38 minutos, uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com refresh rate de 90 Hz, conexão P2 3,5mm pra fone de ouvido, conexão NFC, o smartphone tá muito top, vale a pena vocês conferirem. Caso você queira comprar o seu link, vai estar aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link de lojas confiáveis pra vocês, e vou deixar também o link e as instruções pra você participar da rifa desse smartphone aqui. Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e participem dos meus grupos e cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Bora então pro unboxing, review inicial, primeiras impressões, desse smartphone mais um monstruoso aqui no canal, Black Shark 3. Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para tudo agora, olha esse carregador aqui, isso aqui é uma fonte, cara, isso aqui é quase uma usina hidrelétrica, olha o tamanho desse carregador, cara. 65 watts de carregamento, galera, de 0 a 100 em 38 minutos, a bateria é de 4.720 mAh. Tá aqui na mão, galera, o smartphone, vamos retirar ele aqui da proteção, do plástico. Legal que ele já vem assim, né, já com a traseira pro alto aqui. Isso aqui, isso é bem legal, chama bastante atenção, olha que aparelho lindo, cara. Olha que espetáculo. Vou dar um foco melhor pra vocês, olha isso. Aqui embaixo com o nome Black Shark, com a menção, a conexão 5G. Isso aqui é uma conexão também pros acessórios dele, que você pode comprar a parte, são acessórios vendidos a parte. Aqui no meio tem a logo da Black Shark, onde você consegue configurar pra acender, cores diferentes aqui. E aqui em cima são as três câmeras do smartphone, com microfone redutor de ruídos e com flash também. Câmera principal de 64 megapixels, que filma 4K, 60 fps. Segunda câmera de 13 megapixels ultra-wide e a terceira câmera de 5 megapixels pra fazer o fundo desfocado nas fotos. Agora aqui na frontal do aparelho, vamos ligando ele pra vocês poderem ver. A tela já tradicional que a gente conhece, ela tem um alto-falante aqui embaixo e outro aqui em cima, tá gente? É som estéreo, ele roda nessa Joy UI, que é a ROM desenvolvida pela Black Shark. E esse cara aqui é versão global, com todas as bandas e todas as frequências, como vocês puderam ver na traseira da caixa ali. Aqui em cima a gente tem a câmera frontal de 20 megapixels, que faz vídeos na resolução máxima de 1080p Full HD, 30 fps. Aqui nós temos volume mais e menos e a gavetinha, lembrando que ele só aceita dois nano SIM cards, não tem expansão de memória. Aqui embaixo, somente o microfone e a entrada USB tipo C pra carregamento e transferência de dados. Desse outro lado ele tem essa chavinha aqui do Game Mode e aqui o botão Power. E aqui em cima, somente a entrada P2, 3,5mm pra fone de ouvido. Aqui atrás vocês já estão vendo? Ele fica pulsando, tá vendo? Agora que eu liguei o aparelho. Ele fica pulsando esse verde aqui, mas você pode mudar essa cor, personalizar. Já vou mostrar pra vocês ali. Ele tem a lateral toda em alumínio e Gorilla Glass na frente e atrás, tá gente? Essa tela é uma tela Super AMOLED de 6.67 polegadas, como eu disse pra vocês aqui, versão global. Vamos pegar aqui, português Brasil, tá certo? E essa tela, gente, é uma tela com resolução Full HD Plus e com refresh rate de 90 Hz também. Esse smartphone aceita carregamento wireless também, com uma potência máxima de 18 watts. Essa traseira aqui, essa parte dele, esse desenho aqui é emborrachado, tá? Ele tem essa proteção toda em vidro, a traseira. E isso aqui é emborrachado. Esses dois detalhes aqui são emborrachados. Vai ser pra dar uma pegada melhor, né? Ele tem sim uma pegada excelente e um design muito bonito também. Bora lá então, galera. Estamos aqui com o Black Shark 3 já todo configurado, prontinho aqui em mãos pra vocês poderem conhecer melhor essa máquina. Eu não tinha comentado com vocês, mas ele já traz uma película fininha, aplicada aqui na tela, aquela película clássica. O que a gente vai ter de diferença aí do Black Shark 3 pro 3 Pro é que o Pro tem duas versões de memória ainda, né? 8 com 256 e 12 com 512. E o 3 Pro também ele traz os botões, aqueles triggers, né? Que é aqueles botões físicos pra você poder jogar, que é o LR aqui. E ele tem também uma tela um pouco maior de 7.1 polegadas. Esse daqui tem uma tela de 6.67. E eu não me lembro se a bateria também muda, tá? Se a bateria do Pro é maior, eu tenho quase certeza que sim. Mas essa daqui é uma bateria já muito boa, de 4.720. Não vai te deixar na mão aí tão cedo. Aqui puxando o menu, galera, a gente tem acesso aos aplicativos que já vêm instalados, né? Eu instalei agora aqui o Asphalt 9 e o AnTuTu. O restante de tudo já veio instalado, tá? São poucos aplicativos, não tem muita coisa aqui. Mas é bem personalizado e bem bonito, tá? Aqui a gente tem o Light Effect pra você controlar as luzes. Já vou mostrar pra vocês ali. E os aplicativos Google, YouTube, Google Maps, Play Store, YouTube Music. Já tudo pré-instalado aqui. Bem simples aqui e intuitiva de você poder utilizar. Acessando aqui as configurações, vindo em tela, a gente consegue regular aqui o nível de brilho de tela. Vamos colocar aqui no máximo. E também o Refresh Rate, 90 Hz ou 60, ok? Vamos deixar aqui em 90 Hz. Agora com a case já aplicada aqui no smartphone. É uma case bem estilosona, uma case boa, tá? De excelente qualidade, que não tira a beleza do aparelho, tá? E protege muito bem. Tanto as câmeras traseiras, quanto a tela também fica muito bem protegida. Aqui o desbloqueio de digital, direto na tela. Um desbloqueio rápido também. Você clica aqui, ele acende. E aí você encosta o dedo, ele já desbloqueia. Desbloqueio facial também, pra vocês poderem ver aqui. Olhou pra mim. Já abre a tela, já acende a tela. Desbloqueado, tá? Bem rápido também. Aqui, como eu havia dito pra vocês, ele roda com a Joy UI. Vocês estão vendo aqui, já é a última versão. K, L, E, N, 20, 02, enfim, etc. Essa Joy UI é uma ROM desenvolvida pela Black Shark, que roda praticamente o Android 10 purinho, tá, gente? É uma ROM que já tá, vamos colocar, 90% aí traduzida pro português Brasil. Mas você tem algumas coisas e algumas opções que eu pude ver aqui, que ainda tem em inglês e até chinês. Eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente acessa aqui o Game Space, você controla aqui os seus jogos que você quer que estejam aqui no Game Space. O Game Space é essa teclinha aqui do lado. Eu vou ativar ela. Aí ele já acessa o Game Space. E aí ele já tá aqui dentro com o Asphalt 9 e com o AnTuTu, que são os dois aplicativos que vão sugar mais do aparelho, tá? E aqui a gente desfaz aqui a chavinha e ele volta à tela principal. Esse Performance Master, ele mostra pra você como é que tá aqui a performance do smartphone no momento, ó. A CPU tá sendo aí, ó, 29% utilizada e o Wi-Fi tá quase no talo aqui. Tá vendo? Ele vai controlando, ele vai te mostrando o gerenciamento aqui. Aqui entrando em recursos especiais, a gente tem como controlar aqui a luz, ó. Enable ativada. Tá vendo? Luz e efeito de edição aqui pra você poder personalizar. Aqui vamos colocar esse handle? Não, vamos deixar ele sempre ativo e vamos marcar essa opção aqui que a gente pode escolher duas cores aqui pra ele ficar aceso aqui atrás. Olha só. Tá vendo? Ele fica pulsando o vermelho aqui nessas duas pontas e o verde aceso aqui no meio. Tá vendo aqui no Light Effect? Tudo dele tá em inglês aqui. Você pode personalizar que ele acenda a luz de forma diferente pra cada função dessa aqui. Aqui eu já realizei o teste de AnTuTu, vocês vão poder dar uma olhada. 550 mil pontos. Vai rodar tudo sem problema nenhum por muito tempo. Agora vamos abrir aqui o Game Space pra gente acionar aqui o Asphalt 9. Pra vocês poderem ver o controle que ele tem personalizado. Olha aqui, ó. Tudo em chinês, tá vendo? Ativei o Game Space e ele colocou tudo em chinês aqui. Quando a gente clica aqui, ó, de cima pra baixo, ele abre esse painel de controle do modo game aqui. Você pode configurar tudo e tá tudo em inglês também, tá gente? Pode configurar, personalizar tudo aqui. Quando você puxa de volta aqui, ele recolhe. Vamos botar pra jogar. Vamos aumentar o volume. Eu já coloquei na resolução máxima, tá gente? Vamos acompanhar. Um brilho muito forte, uma tela muito bonita. Você tem essas duas bordas aqui, nessas duas margens. Mas justamente que você tem uma taxa de 100% de ocupação. Ele coloca a câmera pequenininha aqui no canto superior. Que aí não vai atrapalhar em nada o momento que você estiver jogando aqui, entendeu? Rodando super fluido, super liso aqui, sem nenhum tipo de travamento. Não vai ter dificuldades também em rodar qualquer jogo emulador que você tiver aqui. Puderam ver que ele tem um som muito alto, né cara? Muito forte. Agora vamos abrir aqui as câmeras. Vocês podem ver que eu já fiz algumas fotos, mas vou mostrar pra vocês. É um aplicativo de câmeras igual ao que a gente tá acostumado a ver nos aparelhos da Xiaomi. Aqui você tem as configurações, o modo macro, as configurações aqui da câmera, marca d'água, qualidade da imagem. Você não tem por megapixel, é só alta, padrão ou baixa. Aqui vídeo, vídeo curto, câmera lenta, slow motion, resolução máxima aqui de 1920 frames por segundo. É uma câmera super lenta, tá? Aqui a gente tem o modo retrato também. Você pode regular aqui o campo de profundidade. Modo noturno, foto noturna, panorâmica, 64 megapixels e o modo pro pra você regular manualmente aqui. Em vídeos, a resolução máxima dele tá aqui, 4K Ultra HD, 4K 60fps. E na câmera frontal, a resolução máxima dele de vídeo, 1080p a 30fps. Vamos lá que eu vou passar algumas fotos pra vocês e vídeos agora aqui. Aqui, galera, agora com a câmera traseira do Black Shark 3. 4K 60fps, tá chovendo hoje, não tem jeito. Bem-vindos à Galícia, chuva quase todo dia. Foco muito bom, estabilização pra mim também aqui, aparentemente muito boa. Vou pôr lá embaixo, voltou aqui. O HDR também, não posso testar 100%, mas por causa do tempo, né? Mas tá me parecendo muito bom aqui o trabalho. Agora aqui, galera, ó, câmera frontal, 1080p, 30fps. Controle de branco também, aparentemente bom, mas não posso testar muito a fundo, porque não tá aquele sol todo, né? Mas olha aí, ó, filmando aqui de dentro do quarto, ó como é que fica lá. Câmera frontal de 20 megapixels, tá? Agora ajustou ali. É, ainda estoura bastante, né? De branco. Não sei, mas teria que testar ele com um dia de sol. Um dia mais iluminado, né? Mas mesmo assim, tá bem limitado aqui a frontal. 20 megapixels. Foi isso, então, galera, unboxing do Black Shark 3, monstraço também, processador top, tela top, design, acabamento, construção, som, qualidade de som incrível. Fotos muito boas com a câmera traseira de 64 megapixels. A frontal de 20 me decepcionou um pouco, tá? Mas a câmera traseira tá, assim, com um excelente trabalho. Tendo em vista aí que o foco do smartphone não é fotos, né, galera? Isso aqui é pra jogos. Mas ele tem três câmeras aí que estão fazendo um bom trabalho. Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like aí, compartilhe bastante. Todos os links aqui na descrição pra você comprar o seu, pra você participar da rifa. E tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Fui.